Por que eu prego? Essa foi a pergunta que eu fiz quando comecei a pregar. Eu prego porque a falta de pregadores? Eu prego porque o pastor falou que eu falo bem? Eu prego porque falta quem falar? Eu prego porque não quis desapontar quem me deu a oportunidade? Eu prego porque acho bonito? Eu prego porque dá dinheiro? Eu prego porque desejo ocupar um cargo ou uma posição na igreja? Eu prego porque eu acho bonito os pastores estarem no púlpito da igreja? Eu prego porque tem um chamado? Eu prego porque é um dever de todos regenerados por Jesus Cristo? Eu prego porque é uma ordem divina? Eu prego porque é a minha missão? Eu prego porque arde em meu coração? A palavra do Senhor, quando diz em Mateus capítulo 19 e 20 Ide por todo mundo e pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo de número 20 diz Ensinando-as a guardar todos os meus mandamentos. 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 A CIDADE NO BRASIL